Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu vou ensinar vocês a forrarem, a cobrir o mini bolo em EVA sem emenda, com EVA sem emenda. Esse mini bolo aqui ó, é aquele da Estiroforme, tá vendo? Você encontra lá na loja da Sol Isopor mesmo, tá bom? Você encontra ele, ele vai estar escrito assim ó, bolo mini de três andares, tá? Ele vem dessa forma aqui. Eu vou deixar os contatos da Sol Isopor aqui embaixo na descrição do vídeo, completinho, tá? Endereço, telefone, tudo certinho. A loja fica ali no 25 de março, é bem facinho o acesso. Esse mini bolo, depois que você forra em EVA sem emenda, você pode fazer a decoração que você quiser. É bem legal pra você usar em mesversário, sabe? Fica bem bonitinho na mesa. É legal pra você usar em decoração da mesa, em centro de mesa também. Ele como centro de mesa fica bem legal. É bem legal também como uma colega aqui do canal mesmo deu a sugestão, se você trabalha com venda de bolo fake, fazer várias decorações e usar de amostra pra mostrar pras suas clientes também. Fica bem legal também. E ele vai ficar super lindo decorado porque fica bem fofinho, porque ele é pequenininho e fica bem meigo mesmo. Aí olha só, a gente vai usar o EVA na cor escolhida, estilete, tesoura pra cortar o EVA, alfinetinho pra prender o EVA, cola quente e ferro de passar, tá? Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, porque aqui a gente tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Na maior parte dos vídeos tem mal de grátis, então se inscreve aí pra não perder. Se você já gostou da ideia, já clica no gostei, tá bom? Pra gente ficar sabendo. Então vou abrir aqui pra vocês verem. Aí olha só, o nosso mini bolo vem dessa forma aqui, ó. Ele é oco dentro, tá vendo? Ó, ele vem dessa forma e ele já vem moldado, tá vendo? Ó, tá vendo que as beiradinhas dele já são moldadas? Então fica com aquele efeito bem bonito no EVA sem emenda, tá? Então pra gente fazer sem emenda, não tem como fazer assim com os andares presos, assim, grudados, que ele já vem grudado, tá vendo? Não dá pra fazer assim porque a gente tem que forrar um por um dos andares, tá? Então pra fazer ele sem emenda, você vai pegar o estilete e vai soltar os três andares. Vou fazer aqui pra vocês verem. Ó, já tirei aqui, ó, o terceiro andar, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no segundo andar. Prontinho, aí ele vai ficar dessa forma. Assim, desse jeito, você pode ver que você já pode usar, ó, só dois andares se você quiser ou pode usar só dois andares um pouquinho menor também, tá? Então a gente vai começar forrando. Você vai pegar o EVA aí escolhido, no caso aqui eu vou forrar ele todo com EVA branco, tá? Aí você vai pegar, ó, um pedaço de EVA que seja, ó, aqui que cubra ele todinho, tá vendo? Ó, ele vem aqui dessa lateral e vai até aqui a outra lateral, tá? Só você medir no seu bolo, ó, tá vendo? Tá? Que ele cubre aqui todinho. Aí você vai colocar em cima de um paninho, aí você vai pegar um suporte, ó, eu tô usando aqui essa base aqui de bolo fake mesmo, é aquela com 10 centímetros de diâmetro. Pode ser um potinho, algum suporte que você tenha em casa, porque você vai deixar ele aqui em cima, ó, tá vendo? Eu vou deixar ele aqui em cima, ó, tá? Porque aí depois eu vou esquentar bem o EVA. A gente vai forrar como se fosse aqueles bolos que eu já ensinei a forrar aqui no canal mesmo em EVA sem emenda com ferro de passar, tá? Liga o ferro de passar aí na temperatura média com função do vapor desligado, tá? O meu aqui eu sempre deixo no lã. Aí, ó, você vai colocar o EVA aqui em cima de um paninho, vai esquentar bem com o ferro, vai deixar bem molinho. Só depois que ele estiver bem molinho, toda vez que você for colocar, ó, você coloca o ferro de cima pra baixo, levanta o ferro. Aí coloca de cima pra baixo, puxa e levanta o ferro novamente. Porque se você fizer esse movimento de zigue-zague, ele vai enroscar, tá vendo? Então é sempre coloca, puxa e levanta. Você vai fazer isso até o EVA ficar bem molinho. Você vai perceber que ele tá bem molinho porque ele vai criando essas ondinhas, ele vai começando a levantar do pano. Quando eu estiver bem molinho, eu vou trazer aqui em cima da minha base que tá em cima do suporte e vou puxar aqui o tanto que ele vai vir sozinho, tá? Então eu vou fazer esse processo pra vocês verem. Agora que ele já tá bem molinho, ó, vou trazer aqui em cima da minha base e vou puxar. Aqui você vai puxar com cuidado. E aí, quando você puxa, ó, e aí você vai descer aqui. Quando você perceber que ele não tá descendo mais, você não puxa mais pra ele não rasgar, tá? Você vai puxar o tanto que ele vai descer sozinho. E conforme ele tá quentinho, ele já vai descendo. Conforme ele vai esfriando, ele vai parando de descer. Então você vai puxando até você perceber que ele não vai descer mais nada, tá? Feito isso, eu vou tirar ele aqui do meu suporte. Aí eu vou usar, ó, só dois alfinetinhos, tá? Porque como é uma base pequenininha, não precisa mais do que isso. Aí eu vou colocar aqui um de cada lado. Agora eu venho aqui do lado com o ferro. Aqui do lado eu vou passando o ferro só nessa lateral. Primeiro eu passo o ferro, aí eu vou vendo se vai ficar molinho com essa mão aqui, eu vou olhando se tá molinho. Vou passando bastante o ferro. Depois que eu perceber que já tá bem molinho, aí eu puxo lá pra baixo, bem devagarzinho. Não precisa puxar rápido e não precisa colocar força, tá? Se você estiver colocando força e o EVA não estiver descendo, é porque o EVA ainda está frio. Aí você volta com o ferro novamente, esquenta mais pra depois puxar, tá? Então eu vou fazer esse processo aqui pra vocês verem. Quando você estiver fazendo isso daqui, ó, você não para o ferro pra não marcar o EVA, não coloca o ferro na lateral e nem a ponta do ferro também pra não marcar, tá? É sempre a parte de baixo do ferro, é sempre a barriga do ferro e sempre em movimento contínuo, tá? É basicamente aquelas mesmas, é o mesmo passo a passo de quando a gente faz o bolo normal, tá? Que já ensinei várias vezes aqui no canal, né? Então, ó, vai fazendo isso daqui até você perceber que ele tá bem molinho, tá? Agora que eu percebi que tá bem molinho, ó, eu pego e puxo ele lá pra baixo, bem devagarzinho, tá? Ó, aí você aguarda só alguns segundos pra ele dar uma esfriadinha, porque como o EVA tá quente, se você já passar cola quente, ele pode rasgar aqui embaixo, tá? Então aguarda um pouquinho pra ele dar uma esfriadinha. Ó, agora que eu vi que já esfriou, eu vou levantar aqui e passar só uma fileirinha de cola quente, tá? Bem pouquinho cola quente mesmo e na lateral do meu bolo, tá bom? Na parte lateral, ó, só uma fileirinha de cola quente, desço aqui novamente e espero esfriar a cola, espero secar a cola, tá? Prontinho, esse mesmo processo que você fez aqui, você vai fazer do lado de cá, tá? Apoia o bolo aqui embaixo, ó, segura o EVA aqui em cima, vai passando o ferro, quando você perceber que tá bem molinho, você puxa, tá? Vou fazer a mesma coisa. Agora, olha só, ficou as duas laterais com o alfinete, tá vendo? Aí você vai tirar o alfinete e vai fazer a mesma coisa, só que só nesse excesso aqui, tá bom? Vou fazer aqui pra vocês verem. Ó, aqui eu puxei e ele já foi todinho, tá vendo, ó? Já foi todinho, não ficou nenhuma dobrinha. Se por um acaso o seu bolo ficar com várias dobrinhas, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando a tirar essas dobrinhas que ficam no bolo, sabe? Essas dobrinhas, essas ruguinhas, tem vídeo que eu já fiz aqui no canal ensinando a tirar. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui em cima, ó, é só clicar pra ir direto assistir. Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? É um vídeo bem legal porque ensina a tirar as dobrinhas de qualquer tamanho que fica no seu bolo aí, qualquer quantidade também. Então, ó, a mesma coisa, eu vou passar cola. Agora é só vir aqui do outro lado e também fazer a mesma coisa. Essa parte aqui ficou um pouquinho maior, tá vendo? Então, se eu puxar aqui e ficar alguma dobrinha, eu vou tirar da mesma forma que eu já ensinei a fazer aqui, tá bom? Prontinho, ó, é agora só tirar essas duas dobrinhas. Aí, ó, lembrando que pra tirar a dobrinha, sempre, independente do tamanho da dobrinha, independente da largura, sempre vem aqui do lado, solta um pouquinho. Quanto mais larguinha você deixar essa dobrinha, mais fácil vai ser pra você tirar, tá bom? Ó, como você passou um pouquinho de cola, então você vem aqui do lado, solta. Ó, agora que já tem aproximadamente três dedinhos de largura, ó, é só passar o ferro e puxar da mesma forma. Prontinho, tá vendo? Ó, o primeiro andar já tá todo certinho, tá? Aí você vai reservar aqui pra fazer o segundo andar. O segundo andar é basicamente da mesma forma, tá? Ó, também vou colocar aqui em cima do suporte e aí vou esquentar o EVA e vou fazer do mesmo jeitinho, tá? Então, vou fazer aqui rapidamente pra vocês verem. Aqui, ó, dependendo do EVA que você usar, se você conseguir deixar ele bem molinho, bem quente, às vezes você puxa aqui e ele já vai inteiro de uma vez só. E aí, quando você vir aqui, ó, ele já vai tá aqui bem no lateral. Aí é só passar a cola quente mesmo e cortar. Aí, se ele ficar um pouquinho levantado aqui, como ficou esse meu, tá vendo? Ó, um pouquinho levantado, aí você vai fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fez lá no primeiro andar, tá? Puxa aqui nas duas laterais, coloca um alfinetinho, vai passando o ferro e vai moldando. Então, também vou fazer aqui. Prontinho, gente! Dessa forma, o segundo andar também já está finalizado. Ele é bem mais rapidinho de fazer, porque é menorzinho. Rapidinho você passa o ferro e já amolece, você já puxa. Agora, a gente vai lá fazer o terceiro andar. Pro terceiro andar é basicamente da mesma forma, ó. Só que eu coloquei ali um copinho aqui, né, que eu preciso de uma base um pouquinho menor. Ó, aí coloquei ele lá. Aí, você deixa o EVA ficar bem molinho, bem molinho mesmo, porque como essa base é muito pequenininha, então, quando a gente vem aqui e puxa ele todinho, não precisa nem colocar alfinete, tá? Depois, é só finalizar colocando cola quente e aí passando o ferro, se ficar alguma dobra em outra, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como faz. Tá vendo, ó? Quando você deixa o EVA bem molinho, bem molinho, você puxa, ele já molda esse terceiro andar todinho, como se fosse uma bolinha de isopor, sabe? Porque aí você puxa, ó, tá vendo? Ele já vai até lá embaixo. Quanto menor a base, mais fácil é de você moldar, assim, não precisa ficar colocando alfinete, nem nada, entendeu? Ó, aí deixa bem molinho o EVA e aí ele já desce todinho, olha só. Tá vendo? Agora é só a gente tirar daqui e ir passando a cola quente em volta. Aqui do lado ficou só uma ondinha, bem pequenininha mesmo, aí eu dei só uma soltadinha, só pra passar o ferro, porque quero deixar ele bem lisinho, ó, tá vendo? Aí ela já saiu, soltei um pouquinho a lateral, ela já saiu, aí agora eu levanto, passo a cola, só porque eu quero deixar ele bem lisinho, tá? Sem nenhuma dobrinha. Prontinho, agora eu vou pegar os três andares, vou cortar o excesso do EVA, aí, ó, eu gosto de cortar sempre, ó, bem rente a minha base mesmo, tá? Ó, eu venho aqui, ó, e corto bem rente a minha base, tá vendo? Ó, deixo bem certinho o corte, tá? Prontinho, gente, depois que você pega o jeitinho, você vê como é super fácil de moldar o mini bolo, e um dia você faz vários bolos, você forra vários. Olha só, agora é só você vir e colar um andar no outro, tá? Claro que isso aqui também é opcional, se você quiser, você pode só colocar uma fitinha dupla face e prender um andar no outro, se depois você quiser continuar usando, é, fazer só os dois andares de baixo, só dois andares de cima, ou se você quiser trocar a decoração do segundo andar e colocar uma outra decoração. Então, você pode colar só com a fitinha dupla face, tá? Ou você pode já colar ele diretamente com a cola quente mesmo. Vou colar aqui pra vocês verem. Prontinho, gente, agora é só você fazer a decoração do jeito que você quiser. Você pode colocar uma tirinha de EVA aqui embaixo, assim, ó, pra ficar bem bonitinho, pode colocar fitinha de cetim, pode colocar meia pérola em volta do seu bolinho, pode ficar à vontade, usar a criatividade e fazer a decoração que você preferir. Aí, como eu comentei com vocês, é legal pra decoração de chá de bebê, de mês-versário, pra fazer decoração de centro de mesa, pra acrescentar na decoração da mesa, fica bem lindo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho. Espero que seja muito útil pra vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Que assim que possível eu tô respondendo. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei, tá bom? Pra gente ficar sabendo. E comenta aí embaixo também o que vocês acharam. Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Muito, muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.